MC tiozinho, mensageiro, raiado Ostentar custa caro, muito caro Muito caro, muito É ostentar, é muito caro Sai caro, ostentar, é caro Sai muito caro, ostentar, sai caro É muito caro, muito caro Caut e Bugatti, Ferrari, Black Camaro Custa caro andar com whisky Tomar Nas mãos o litrão, bem louco Johnson Tipo Janjão, bobão no bolso Um pino, um pó, tipo aqueles cara Tipo digno de dar dó É ostentar, sai caro Sai caro, sai caro Ou você é ladrão, traficante, bandidão Ou então, olha aí Como é que você vai pagar De milhão, de milhão, de milhão Ostentar, sai caro Cartier, Bulgari, Ferrari, Black Camaro Sai caro, muito caro Dinheiro faz o que vem Dinheiro faz o que vai Aí eu lhe pergunto Cadê o seu dinheiro? Foi embora, voou Não volta jamais, jamais Mensageiro Hayyad Não está aqui rimando Apenas está fazendo rap Dialogado pra você Que é esperto Pra você Que é mano É Na ideia Ex-MC2 Zinho, malinha Chegando no sapatinho É rimando De boa Com muito proceder Pra você Entender o que é viver Somente com Deus Você vive na paz E é um dos meus Não é um ateu Aqui tem ideia Reta Papo reto É No ser discreto Rap Dialogado Pra você Que é meu parceiro Meu chegado Entenda aí A ideia Rap Dialogado Nas ideias Pra você Que tá largado Encostado Tipo arrenoiado Só Deus Que vai te salvar É só Deus Que vai te salvar curve Solve Som Colve Toma, Toma, Toma